Obrigada! Bom bicho, vai gravar bicho! Tá aí com um galado? Poxa! Morra! Ai 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 doi! Que mal ficho! Que mal fichuava! Que mal fichuava! Que mal fichuava! Porra! Lá! A.V.I.B. A.V.I.B. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AACÍT É tudo bem! É tudo bem! Mentira! Oi 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 oi! Que caaneta! Homem eu não tenho luz meu... não tem mesmo as moedas .... aconteceu, não tem nada É, simplesmente GOIOCE! COIOCE! 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 depois eruzi, até ABSOLUTICO Apesar de ver com vocês Vai! Devagarinho! Para devagar! Calma! 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 Braca, braca, braca! Aê! Aê! Aê!